Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só, acabou de chegar um produtinho aqui em casa e como eu prometi pra vocês que se eu fosse fazer qualquer coisa assim, por exemplo, chá de bebê, se eu fosse fazer chá revelação dessas coisas assim que eu não fiz, né? O chá de bebê eu acreditei que eu não ia fazer, mas eu entreguei nas mãos de Deus eu falei, Senhor, se for da sua vontade, se for pra fazer, o Senhor vai me dar um sinal, o Senhor vai me dar uma resposta e se não for pra fazer, eu tô guardando meu coração, não tô criando expectativa que é pra eu não sofrer, porque o do B eu consegui fazer e ficou lindo do jeito que eu queria, assim, eu fiz os docinhos, eu fiz a decoração junto com a minha amiga Mayara e ficou maravilhoso do jeito que eu sonhava e dessa vez eu queria fazer no tema de arco-íris, porque a Alice é um bebê arco-íris, pra quem não sabe um bebê que vem logo após uma tempestade, ou seja, quando a gente perde um bebê e vem o outro bebê esse bebê é considerado um bebê arco-íris, entendeu? porque é como um lembrete da aliança que Deus fez conosco, do amor dEle por nós e tudo mais então, gente, o que que aconteceu? Eu, como eu falei, entreguei nas mãos de Deus e... tcharam! Acabou de chegar aqui o meu primeiro item pra o chá de bebê ser possível acontecer, tá? Eu vou abrir agora, tô comprando no Mercado Livre eu vou abrir aqui rapidinho, porque a minha bateria da câmera tá acabando e conforme for chegando, eu vou gravando e esse vídeo vai ficando mais completo, tá bom? Bom, isso aqui, gente, é o painel nossa, aqui tem uma coisa de motos na rua então é bem complicado, sabe? tem bastante valido é o seguinte, gente eu vou fazer, não tem marco-íris, como eu falei, né? e eu encomendei um painel personalizado com o tema, eu fiz a arte eu fiz o convite gente, que coisa linda, tá? ai meu Deus, ó vocês verem um tema o tema é Deus é bom eu coloquei o arco-íris aqui eu coloquei um arco-íris lindinho que vai fazer parte da decoração e não tem o nome dela porque o tema não vai ser chá de bebê da Annalise, não o tema é Deus é bom quem é bom? nossa, nossa, nossa então, provavelmente o nome dela só vai ter, talvez, no topo de bolo e o restante vai ser tudo mesmo arco-íris e a frase Deus é bom porque ele é bom ele é maravilhoso e ele cumpre as suas promessas e eu falei com ele que se eu fosse conseguir fazer o chá de bebê esse seria o tema e vai ficar muito lindo com certeza vou pôr a arte aqui pra vocês verem como ficou e é isso, gente depois eu vou mostrando mais coisas pra vocês Oi, gente falando baixinho aqui tá todo mundo dormindo são 8 horas da manhã eu acordei às 6 pra lavar o cabelo fui dormir 2 horas da manhã depois de ter feito a decoração do chá de bebê até meia-noite tô cansada mas tô muito feliz tô muito grata e assim, gente hoje e agora eu vou sair porque eu vou ter que fazer um exame que não conseguiram marcar pra outro dia eu vou ter que fazer o ecocard fetal da Alice e aí não tinha outra data eles marcaram pro mesmo dia o mesmo horário do chá de bebê eu tive que ir no hospital pra tentar remarcar e aí o máximo que eu consegui foi fazer mais cedo então eu tô saindo daqui agora pra poder ir lá fazer voltar me arrumar pra poder receber as pessoas lá no chá de bebê quando chegar, gente eu vou mostrar pra vocês como ficou o salão aqui perto de casa graças a Deus não preciso de carro então deu pra levar as coisas rapidinho e montar tudo lá e aí eu vou mostrar pra vocês tá bom? ai meu Deus hoje é o dia do chá de bebê eu nem falei meu Deus comecei o vídeo sem falar gente, hoje é o dia do chá de bebê da Alice graças a Deus porque tudo que eu tô fazendo é por pura graça de Deus e se não fosse ele eu não estaria fazendo nada mas como ele é muito bom muito maravilhoso ele preparou esse dia pra nós tá bom? então é isso Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é muito dedicada, muito, muito, como é que é, delicada com os negocinhos. Olha que lindo, fez até os biscoitinhos, muito lindo. Quem foi que fez a decoração, Lu? Lu decores. Lu decorações. Essa parte a gente não mostra, né? Mas se você quiser um filho, você vai ter que passar por isso. Isso as pessoas não mostram, né? São birras, né? Das crianças. Como você se sente sabendo que vai ser pai de uma menina? Brunco párbara. Brunco párbara. Brunco párbara. Brunco párbara. E aí E aí E aí E aí E aí